e vamos começar dando boa tarde para ele Adriano Gandarela. Boa tarde Carlos Gandarela, boa tarde queridos ouvintes, um beijo aí no coração geral, todo mundo estiver acompanhando, curtindo, prestigiando os irmãos Gandarela aqui com o programa Coração Cigano, sempre muita alegria, muito alto astral, né? Sempre agradecendo a Deus poder tá mais um dia aí em cima da terra debaixo do céu, que felicidade, né gente? Quanta benção Deus derrama sobre a gente, a gente não percebe, né? Um dia você lembra que você falou errado? Um dia você falou aqui em cima do céu, debaixo da terra, mas aí era pra alguém, era pra alguém, de certo que não era eu que ia tá não, viu? Ele confundiu, eu falei Jesus Cristo, aí é a cilada, aí é que já fez a passagem, que não é meu caso, vou fazer um dia, mas eu daqui uns 32 anos, aí esticou as canelas. Mais uns uns 30 anos já tá de bom tamanho, né? Deus o livre, quanta gente pra entrar nesse ônibus e não vai? É verdade, vamos já abrir com uma salva de palmas pra nossa padroeira, viva Santa Sara Cali, fortalece a gente, sempre no momento de dificuldade, necessidade, alegria, viu pessoal? Vamos aí, é, às vezes o pessoal, oh Adriano, sempre fala isso, é porque a gente fala, fala, as pessoas não mudam, temos que ir atrás da nossa fé também, no momento de alegria, não adianta só ir na na aflição, na angústia, na necessidade, na doença, não é assim que funciona não, a bateria vem com com outro ritmo, tá bom? Precisamos agradecer, precisamos fazer a nossa parte, né? Temos que orar duas vezes por dia, hoje em dia as pessoas perderam o hábito de orar, de rezar, independente de qual seja a sua crendice, a sua fé, é importante da gente sempre orar pra agradecer, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente gostaria, é sempre Deus protegendo a gente, não é verdade? Então temos que ter isso na cabeça, temos que vislumbrar positividade, sempre bom humor, independente do tamanho do problema, nada impede que a gente se relacione com ele com muita alegria, com muita fé, com muita força de vontade, determinação e persistência, que aí sim o universo conspira ao nosso favor, certo? Aí mexe um doce e volta coisas boas, não adianta, aí vê pra mim é isso, vai aparecer um homem na minha vida, mas que homem, fia? Quem é que procura homem? Procura saúde, procura emprego, procura autoestima, procura bem-estar, aí o homem aparece e a gente consegue aproveitar, se a gente fica sempre selecionando a nossa felicidade, a nossa alegria a uma outra pessoa, aí é ladeira abaixo, é tiro no pé. Então vamos cuidar da gente, vamos cuidar do próximo, vamos ter carinho com o sentimento alheio, que aí a felicidade é plena, certo, Carninho? Com certeza, temos que sempre agradecer. Carninho, desculpa, Facebook nosso, Instagram nosso, Carlos, Facebook, se você quiser conhecer um pouco mais a cultura cigana, ver o nosso povo, ver as curiosidades, né, simpatias, garrafadas, ver o pessoal que atende, mandar uma mensagem, sempre tá interagindo com todo mundo aí, é só curtir lá. coração cigano zero onze três meia meia nove sete dois sete, que é o telefone do sistema, e no Instagram coração cigano um, é só entrar lá, boas surpresas, você terá. Vamos de ouvinte, ver quem tá na rinha? A rocha, a rocha. O que será que vem por aí? Alô? Alô, boa tarde, beleza, Adriano? Beleza, grande guerreiro, quem tá falando? É o Valsir. Ô, Valsir, tudo em paz contigo, meu irmão? Tudo em paz, graças a Deus, né? Amém, é isso aí, mano velho, o que que tu quer saber do da... Tá falando da onde, primeiro, né? Oi? Tá falando de que bairro? Da onde? Tá buando a serra. Tá buando a serra, como é que tá a sua semana aí? Ah, tá ainda, tô na busca de trampa aí, de emprego, né? Não tá fácil, mas... Você já falou, bonito, tá na busca, tá na busca, tá assim pra todo mundo, tá na busca, vai, vai achar. Agora o problema é que o pessoal não busca, o pessoal só fica esperando cair do céu, e como diz Adriano, que cai do céu, é só avião de vez em quando e cocô de passarinho. Valsir, é verdade, é verdade. Chuva também, viu Valsir, chuva também, né? É atrás, né? Chuva também, meu amigo. Valsir, duas coisas, viu cara? Eu já joguei os dados aqui, quando você falava, pra ver essa parte financeira, essa parte de emprego, se vai mudar energia, se os caminhos vão se abrir, se tem uma luz aí no final do túnel, tá? Eu creio, eu sei. Saiu o número 14 aqui, meu irmão. O número 14 traz uma energia, alguém te atravancando, né? Como é que a gente pode interpretar isso? Não é macumba, não é mal olhado, não é isso não. É você muito preocupado em agradar o próximo, seja família, seja amigo, seja coisa afetiva. Você precisa de um pouquinho de egoísmo agora, nesse momento, né? Egoísmo no bom sentido, tá? Você precisa cuidar de você, você precisa fazer as escolhas que vão melhorar a sua vida. Você precisa largar esse saco de osso e querer se responsabilizar por tudo que tá à sua volta, meu irmão. Porque não há quem consiga carregar tanto peso assim, sabe? Como é que a gente vai cuidar do próximo? Como é que a gente vai ajudar o próximo se a gente não estiver bem? Não tem jeito, bicho, tá? Então desapegue disso, né? Reconheça quem são essas pessoas que tão botando o dente no pescoço, porque as pessoas fazem com a gente, só que a gente permite que elas fazem, né? Então seja uma mãe, seja um filho, seja um cachorro, bicho. Não é assim que funciona a caminhada. A gente precisa colocar limite, a gente precisa aprender a falar não pra quem a gente ama, né? A gente precisa cuidar da gente. A partir daí, cara, você tem que começar trabalhar essas respostas negativas de tentativas de emprego ou de qualquer outra situação, não como maneira de te depreciar, de te convencer que você não é merecedor. Pelo contrário, o não, ele tem que vir de forma de você se perceber, de reinventar, de você fazer outras escolhas, mudar o que não tá dando certo, pra você colher o fruto. Você consegue entender mais ou menos o raciocínio, bicho? Entendo, sim, eu sei, eu penso muito nos outros, esqueço de mim, às vezes. E isso daí, cara, a gente pode falar 10, 12, 13, 14 vezes, essa mudança tem que partir de dentro de você, cara. Você que tem que começar, não pode esperar o mundo mudar, pra você mudar a sua postura, pra você cuidar de você mesmo, pra você começar a sorrir um pouquinho mais. Se não, meu irmão, na hora que você deita lá, que você fecha o olho, é você consigo mesmo, não é? É você com seus pesadelos. É importante que você esteja feliz, que você esteja bem, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da maneira como você gostaria, você vai ver que vai vir uma energia maior, mais determinação, mais força de vontade. A partir daí, o número 14 traz a abertura de caminho geral, traz a coisa mudando e dando certo. Agora, você precisa fazer essas modificações aí e começar a colocar as pessoas no lugar delas, sem briga, sempre pelo amor, né? Sempre com carinho, mas o não, ele é libertador. Você não pode ir pra mim resolver um negócio sábado? Não posso, querida. Desculpe, não posso ter um compromisso, quem sabe alguma próxima, tá bom? Pronto, passa o problema pra pessoa e vai cuidar do seu emprego, vai procurar outra coisa, vai dar uma pesquisada na internet, entendeu? Isso que você precisa fazer, senão as coisas não vão mudar não, viu, meu irmão? É, tem que ter um... Ô, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga lá. Eu sou aí pra minha e-chat hoje me oferecendo um emprego já, eu nem pensava nela e ela ofereceu um emprego pra mim. Tem alguma coisa a ver? Tem sim, cara. Mas aí que tá, você tá vendo... Mas você tá vendo tanta gente aí desempregada e te ofereceu emprego, é isso que eu falo sempre. Sonhou, né, com ela. O que que você tem que fazer? Como é que a gente pode interpretar isso aí, você? É, se você ficar sentado dentro de casa, ela não vai te ligar não, nem vai bater na sua porta, ó rapaz, lembrei de você. É, você, isso daí é o universo te mostrando que ali existe uma possibilidade, ali existe um caminho. Então você pode tentar um contato com inteligência emocional, vai botando os burros na frente da carroça, não vai falar isso pra ela. Você manda uma mensagem nas redes sociais, ô minha amiga, como vai você? Tudo numa santa paz? Pô, espero que esteja passando por essa caminhada, essas dificuldades bem, como é que está o trabalho? Eu tô firmão aqui, estou na procura, minha irmã. Se souber de alguma coisa, tô sempre disponível, sabe que comigo não tem tempo ruim. Você vai e joga a tarrafa, entendeu? Você joga a rede, joga a rede e vê se passar o peixinho. Não adianta o universo te mandar esse sinal e você ficar na expectativa dela te ligar e te procurar, isso não vai acontecer. Você é que precisa ir até ela. É, mas todo dia eu saio, mando e-mail, eu tô sempre correndo atrás, né? É isso aí, meu amigo. Já apareceu algumas oportunidades aí, mas eu não tive sorte, mas eu tô na busca, não abaixo a cabeça. É isso aí, é isso aí, meu irmão, é aí, é o vencedor vem disso daí, viu? Com certeza aí, boa surpresa você terá, meu amigo. Com certeza, com fé, com vontade. Depois liga pra gente aqui pra dizer como é que foi aí, se deu certo, se saiu alguma coisa. Se tiver empregado aí, vamos tomar uma cerveja pra comemorar na sua conta, hein? Aí sim. Deus o livro. Eu entendi errado o que ele foi. Grande abraço, meu irmão. Ficar com Deus, é que você tá assada e te ilumine. Ele falou que sonhou, né? Mas na verdade acontece muito isso, eu entendi que a pessoa já tinha proposto um emprego pra ele, é que sempre a gente fala e repete. Hoje em dia a gente tem que rebolar um pouco, minha gente, a respeito do lado profissional. Ninguém tem o mesmo salário que tinha antes, ninguém tem o mesmo emprego que tinha antes, nem a gente, nem vocês. Bom, sorte de quem tem, quem melhorou, quem é dono do supermercado e farmácia, etc e tal, né? Mas quem não tem, todo o resto do mundo aí, 90%, não tem as mesmas condições que tinha. Mas isso não significa que tá no prejuízo, significa que temos que renovar, temos que buscar novos caminhos, se renovar, gastar um pouco menos, gastar com mais sabedoria, né? Gastar com mais alegria, que o pessoal antigamente talvez fizesse as coisas muito aí, a Deus dará. Então hoje temos que se renovar e aceitar oportunidades da vida. Se você tem uma área, quem sabe migra pra outra? Se você ganhava um salário um pouco menos agora, trabalhe um pouco mais, né? Abra o seu caminho, faça duas atividades, temos que se renovar. Com certeza aí as pessoas vão estar sempre bem. Agora, quem não se renovar, quem tiver no passado ainda, não. Eu só faço isso, só quero isso, eu trabalhava de segunda a sexta, não vou trabalhar sábado. Você não vai trabalhar sábado, não, você não vai trabalhar nem um dia. Você vai ter todos os dias de folga da sua vida e aí você vai ser difícil de se incorporar novamente no mercado de trabalho. Então temos que pensar nisso, temos que se renovar e aceitar as oportunidades que vêm até nós, porque aí com certeza vamos estar abrindo caminho, gerando oportunidades, mexendo com a energia, que sempre eu falo, isso é muito importante, porque aí as coisas voltam pra gente, senão o que acontece? Nada acontece. Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, vai vir mundial, FM.